A minha situação sempre foi muito simples lá em casa, mas a gente sempre teve as coisas que a gente quis. A criação era uma criação normal, estava ali, mas nunca foi uma coisa assim amigável, próxima, regada de amor, de carinho. Eu nunca tive pai, meu pai nunca me registrou, entendeu? Então sempre tive só a minha mãe. E quando eu fiz 13 anos de idade, a minha mãe recebeu uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos. E é óbvio, né? Recebendo proposta, conseguiu organizar documentação, dinheiro para passagem, que aí depois ela ia pagando a pessoa com o trabalho. Ela conseguiu essa oportunidade, conversou comigo e decidiu me deixar na casa da minha tia, irmã dela, para poder ela ir embora. E assim foi. A minha tia, ela tem filhos mais novos. E por mais que ela amasse muito a minha tia, eu não esperava que as coisas fossem acontecer como aconteceu. Porque a partir do momento em que a minha mãe virou as costas, a minha tia também virou as costas, para mim, no caso. Mesmo eu ali na casa dela, ela sempre foi uma pessoa que me obrigava a fazer os trabalhos domésticos. Então eu tinha que chegar da escola, eu tinha que trocar de roupa, eu tinha que lavar a roupa, lavar a vasilha, ajudar com o almoço, cuidar dos filhos dela, dar banho. E o pior é que aí esse hábito, ele começou a ser frequente, a ser constante e a ser agressivo. Porque aí minha tia começou a me maltratar, minha tia começou a me bater, minha tia começou a judiar de mim. E o pior é que os filhos dela se espelhavam na situação. Em vez dos meus primos falarem, mãe, faz isso, ei, quer ajuda? Vamos fazer isso junto, eu faço também. Não, eles se espelharam no comportamento da mãe e sempre que eles pudessem me fazer de empregada e me humilhar e me diminuir e me xingar, eles faziam. Então eles faziam propositalmente de sujar alguma coisa, depois falar ela limpa, de não arrumar a cama, de fazer as coisas. E tudo era eu, sabe? Tipo, ah, depois a fulana faz, ah, depois a beltrana faz. Tipo, sempre era eu que tinha que fazer as coisas e eu já estava cansada de toda essa situação. E, né, comecei a falar que eu ia contar pra minha mãe. E a minha mãe, detalhe, mandava dinheiro de fora do país e a minha tia comprava tudo pros filhos dela e não comprava nada pra mim. Ela comprava o básico do que tinha que comprar, sabe? Pra conseguir enganar e gambelar a minha mãe. E foi quando eu virei pra minha mãe e contei pra minha mãe tudo que eu tava passando, que eu tava sofrendo, que eu não queria ficar ali, que tava muito ruim. E a minha tia começou a falar que eu era muito mentirosa, que eu não tinha vergonha na cara, que tava preocupada com o desvio de caráter que eu ia ter no futuro, que eu não ia virar nada, que eu não ia virar ninguém nessa situação, que como que ela tinha coragem de falar mal de mim pra minha mãe, sendo que ela aceitou cuidar de mim. E o que que a minha mãe fez? Minha mãe defendeu ela. Minha mãe não acreditou em mim. Minha mãe começou a falar que isso que eu tava fazendo era teatro, que eu tava fazendo feiura, que eu deveria agradecer a minha tia, que minha tia tava me dando de tudo, que ela tava longe, sabe? E minha mãe nunca mais voltou do país. Ela continua morando fora e eu tive que viver nessa situação até os meus 18 anos de idade. Aí quando eu fiz 18 anos de idade, eu consegui um emprego melhor, né? Porque menor de idade não pode. Então eu consegui um trabalho. Aí nesse trabalho eu conheci a pessoa que eu sou casada hoje e aí a gente decidiu casar. A gente casou, arrumou a nossa casinha e fomos embora. Então assim, eu sofri muito na mão da minha tia, na mão dos meus primos e não tive o apoio da minha mãe. Mas mesmo assim, todos os dias eu pedia pra Deus, pra Deus me dar forças pra esperar eu chegar nos meus 18 anos e seguir a minha vida. Hoje eu sempre falo pras pessoas, se você tem oportunidade de trabalhar, de já ir juntando seu dinheirinho, e guardando, e fazendo as coisas, pra quando você for uma adulta, você ter a sua vida, vai, sabe? E como mãe, hoje, primeiro eu não teria coragem de sair do país e deixar os meus filhos. Mas na situação que a minha mãe vivia, eu aceitaria. Mas eu acreditaria na minha filha, sabe? Eu acho que não tem por que a minha filha ficar mentindo, minha filha ficar enganando. Eu não sei. Talvez eu construiria uma amizade, um relacionamento amigável com essa minha filha, que foi uma coisa que eu não tive. Mas graças a Deus eu não sou uma pessoa traumatizada, não sou uma pessoa que carrega isso como uma dor dentro do meu coração. Muito pelo contrário. Eu uso a minha história como forma de força, sabe? Pra eu não desistir, pra eu continuar. Porque eu já passei tanta coisa pior na casa da minha tia, que muitas coisas que acontecem hoje em dia, não chegam nem perto do que eu passei lá. Então, se eu superei o que aconteceu na minha infância, eu consigo superar qualquer barreira que tiver no meu futuro. Oi, My Cat! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje, a gente traz essa reflexão muito legal, que ela fala no final do vídeo, de usar as dores e as fraquezas da infância, que ela teve que superar sozinha, sem o apoio da mãe, sem um pai, porque ela não tinha pai, pra enfrentar obstáculos na vida adulta. Porque a infância, sim, a gente tem prospecção, a gente projeta no outro as nossas frustrações, a gente espera que uma mãe, que um pai, seja o herói da nossa história e nos tire daquela situação. A gente tem esperança de ser feliz, de realizar os nossos sonhos, de construir o que a gente sempre quis. E muitas das vezes, quando a gente não tem o apoio que ela teve, e ainda por cima é maltratada, é saída como mentirosa, desacreditada pela própria mãe, e humilhada do jeito que ela foi, maltratada como ela foi, ela passou muita coisa sozinha, e ela era só uma criança, então ela teve que criar um mecanismo de defesa. O problema é que quando você chega na vida adulta, esse mecanismo de defesa, ele tá tão potente, que ele passa a te colocar numa zona de vítima. Então, qualquer pessoa que provoca qualquer coisa com você, você já está pronta para atacar, entendeu? Porque a sua defesa é o ataque, e automaticamente isso te faz mal. Ou muitas pessoas se reprimem, né? A pessoa te fala alguma coisa, te trata mal, e você se reprime, você entra em depressão, você desenvolve ansiedade, aí você tem que tomar remédios. Então, a maioria das pessoas ficam doentes na situação que ela passou. E o exemplo que ela deixa é que ela sempre buscou essa força interior, e ela acreditava em si. Com 18 anos, ela buscou sair da situação que ela estava, sabe? E hoje, ela consegue realizar os sonhos dela do jeito que é, e combater as dificuldades dela, lembrando que ela já combateu na infância, que era onde ela precisava de apoio. Hoje, é ela que dá suporte, dá apoio para a família que ela construiu. Então, fica de exemplo para as pessoas, para tentar buscar esse caminho, para você ter força, para você ter coragem, para você ter amor próprio, para você lutar, para você nunca desistir, independente da situação que os seus pais e os seus familiares te colocam. E se você gostou desse vídeo, me manda sua história pelo direct do meu Instagram, me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos, e até o próximo vídeo.